Então, informando a comunidade, ontem tivemos o encerramento do ano de 2023 da grande família CTG Estância do Iguaçu, um momento de muitas emoções, onde os pais, peões, prendas, mães, todos estiveram reunidos para agradecer, de uma forma confraternizar e agradecer pelo ano de 2023. Um ano cheio de realizações, conquistas, um ano em que o nosso galpão esteve presente em vários rodeios e foi parte, com novas categorias, sem sombra de dúvidas, vai ficar na história do nosso CTG, com iniciativas inesperadas, com grandes talentos sendo descobertos da nossa comunidade. E dizer assim, muito obrigada a todos que estiveram presentes em nossos eventos, que sempre nos apoiam, que estão junto conosco. É um agradecimento especial aí também ao nosso patrão Vande, que sempre está aí à frente do nosso CTG, buscando fazer o melhor. Então, nosso agradecimento em especial a toda a nossa comunidade, a todos que estão presentes, e aquele agradecimento do fundo do coração a cada pai, a cada mãe, a cada peão e prenda, que se disponibiliza em estar no CTG, ensaiando, né, se dedicando a essa cultura maravilhosa. Forte abraço a todos, um forte abraço aí também, um agradecimento especial à Rádio Interativa, que sempre está presente, nos apoiando, incentivando e divulgando aí as nossas ações, os nossos eventos, os nossos momentos. Muito obrigada, um forte abraço e que 2024 aí nos aguarde. CTG, Estância do Iguaçu, unidos pela tradição.